Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui é o vídeo do Luciano Huck, que tem no formato Speed aí no canal, que é um pouco menos acelerado. Aqui só um vídeozinho rápido, né, pra estar reforçando aqui o trabalho, um trabalho que eu gostei muito. E o material que eu tô usando aqui é o papel Philipe, de 200 gramas profissional. Os lápis que eu estou usando aqui são lápis profissionais, entendeu, lápis importado, né, que é o Prismacolor. São excelentes esses lápis, eu gosto demais deles, pena que são muito caros. E os outros são os Policromos da Faber-Castell. São lápis excelentes também, porém um pouco mais barato. Se você gostou do vídeo, né, peço aí desde já que deixo o seu likezinho. A esse lado aqui eu usei um pouquinho de marcador, tanto na blusa, né, quanto aqui nessa parte azul. Obrigado a todos e fiquem com Deus.